E a gente abre essa edição falando da preocupação de muitos pais nessa época do ano. É o fechamento de creches durante as férias escolares. O drama, gente, é vivido por muitas mães que, sem condições, estão bastante preocupadas em onde deixar os filhos nesse período. Ângela levanta todo dia às seis horas da manhã e prepara a filha Isabelle de um ano e a leva à creche antes do trabalho. Mas o que era para dar tranquilidade tem se transformado em dificuldade. Com o fechamento de 31 creches durante as férias escolares de janeiro, Isabelle e todos os outros alunos vão ter que se mudar temporariamente. Antigamente, a Ângela levava cerca de cinco minutos no trajeto de casa até a creche. Mas a partir de janeiro, ela vai levar muito mais tempo ou, quem sabe, sair ainda mais no prejuízo. É muito longe, não tenho condições de levar minha filha até a próxima creche. Até mesmo com o coletivo, eu teria que pegar o primeiro coletivo, levantar às cinco e meia da manhã para pegar o coletivo, o primeiro coletivo, e seria dois coletivos para chegar até a creche. Não tenho muito o que fazer, né? Ou apagar alguém desconhecido para deixar dentro da minha casa, para olhar ela nesse período, ou achar algum parente que possa ficar com ela para mim, que isso é quase impossível, porque todos trabalham. A orientação é que as mães levem os filhos para outras unidades, como o Silene Barreto, no bairro São Rafael, a creche Juanita Galvão Sampaio, no bairro Ezequiel Barbosa, Mariana Venturoli, no Umuarama, também a unidade Maria Aparecida Pimentel Ferraz, no Roseli, e a Norma Gazzone Martins, no Icaraí. A dificuldade também vai ser vivida por Ana Lúcia. Ela tem dois filhos nesta mesma creche e sofre com a falta de condições. Quem pega os meninos para a creche para mim à tarde é minha mãe, porque eu saio seis, seis e meia, e a creche até seis horas. Então minha mãe pega e leva para casa. Agora, como vai funcionar, eu não sei, porque como que minha mãe vai longe de pegar eles, a gente não tem um carro, a gente não tem uma moto, a gente não tem nada. Ela não pode levar os filhos para o trabalho e a mudança tem feito a mãe pensar em medidas mais drásticas. Eu vou precisar pedir as contas, porque eu não tenho condição de pagar uma van, não tenho condição de pagar uma babá para cuidar deles. Eu sou babá, eu trabalho, eu cuido de criança para pagar as coisas dos meus filhos. São cinco creches para cá, não custava nada abrir uma. Sempre abriu, todo ano abriu. Em janeiro sempre abriu uma creche para cá. E agora, esse ano, eles resolveram não abrir.